imagina. Imagine. Doutor Ciro Marinho, gastroenterologista ao vivo, assim com a gente. Pronto, doutor Ciro, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Ciro é gastro e vai conversar com a gente aqui também, tirar várias dúvidas, inclusive a minha, que eu tenho uma das maiores azias desse país. Eu sou uma azia. Eu sou uma azia. Bom dia, eu sou uma azia. E deixa eu lhe falar só um detalhe. Ah, de cada cinco pessoas, dois ou três tem essa situação hoje. Que coisa, que incomoda. Eu já acordei três horas da manhã olhando pro teto, as lágrimas descendo, dizendo, meu Deus, que azia. Cê sabe o que que aconteceu? Eu cheguei da noite, né? Por volta de uma hora da manhã, cheguei da noite, cheguei com fome. Isso. Porque às vezes cê vai pra aqueles restaurantes finos, né? Aí chega lá, cê pede camarão, vem dois pedaços de camarão, um alface e um tomate. Você chega em casa triturado de fundo. O que é que eu fiz? Cheguei na geladeira, peguei o feijão, fervei o feijão e comi um feijão, um prato de feijão. Tomei banho e deitei pra dormir. Meu amigo, rapaz, a azia, ela vem com... O que é a azia, doutor Ciro? A azia é a subida do aço. Imagina, a gente bota uma comida qualquer no estômago, até mal mastigada e o estômago produz uma substância que vai destruir a comida. Ou seja, vai digerir a comida, vai destruir. Essa substância não é brincadeira. Ela destrói carnes e outras coisas mais. Essa substância está subindo em direção à sua boca quando cê tem uma azia desse tipo. Pois é, e o doutor Ciro Marinho vai ficar aqui pra conversar com você. E o cidadão que tem problema de defecar, doutor Ciro. É, ele não consegue defecar, a barriga incha, né? É. Todas essas duas... Pronto, o que é que aconteceu ontem à noite? Você chegou, comeu alguma coisa, comeu de charme fora, né? E comeu pra passar sua fome a uma hora da manhã. Isso, isso, isso. Você deve ter ficado com essa comida no estômago em torno de três, quatro horas. E aí, quando você deitou, o canal foi normal, do estômago em direção à sua boca. Imagina aquela substância que nós estávamos falando, que digere o alimento, ela é muito forte. Mas o seu estômago, ele é de carne também. Ele é uma bolsa de carne. Só que ele é todo forradinho por dentro, protegido pra o ácido, etc. O esôfago, que é o tubo que vai da boca até o estômago, não é forrado. Quando o ácido sai do estômago, que ali ele não faz mal, mas ele volta em direção à boca e sobe por um tubo como se fosse oba. Isso aqui é uma carninha. E aí sai digerindo tudo, sai queimando tudo. A sensação da azia é a volta desse suco gástrico extremamente potente, subindo em direção à sua boca por um tubo que não foi feito pra receber esse ácido. E aí arde como você. E a agonia do cidadão, da cidadã que não consegue defecar. Pois é. Que passa o dia com aquele sentimento que vai, é agora, aí vai pra privada dez, quinze vezes, vai pro sanitário e não dá, não solta, não vai, não relaxa e passa horas. Às vezes a coisa se agrava. O que é isso? Pensa em um bocado de bobagem, né? Já pensa se tem um câncer, já pensa se tem uma diverticulose, uma diverticulite, etc. Muito provavelmente esse cidadão também tá fazendo alimentação que não é o melhor pro intestino dele. E hoje, felizmente, existem várias maneiras de esclarecermos isso, não só com a dieta, que você já tem várias informações bem, bem consolidada, mas principalmente com os métodos diagnósticos. Daqui a pouco nós vamos citar um deles, que é, as pessoas têm um certo pavor de fazer a colonoscopia, né? A colonoscopia é relativamente simples. Você toma um líquido que dá uma diarreia muito grande, limpa o seu intestino todo, faz uma quase anestesia, uma sedação com muita segurança, e aí é feito a endoscopia do seu intestino. Com essa endoscopia, você dá uma relaxada. Você não tem câncer, você, na enorme maioria das pessoas, não tem nada disso, né? E aí você vai ver, então, se eu não tô doente pelo meu tubo intestinal, o que você coloca dentro e como você, por exemplo, o feijão, duas horas da tarde, não lhe faria o mal que fez duas horas da manhã, né? Ok. Aqui nós já temos boas novidades pra esclarecer o que que tá acontecendo. Ótimo, e doutor Ciro vai ficar com a gente aqui, você vai aprender muito e vai se consultar gratuitamente pelo telefone. Lucas diz o que, Milene? Francisco na linha cinco, bom dia. Oi, Eduardo, bom dia. Bom dia, Francisco. Eu quero, lô, Eduardo. Diga, meu amigo. Eu quero dizer pra você que eu sou um seguidor seu, viu? A essa gente tem uma grande diferença, porque você é torcedor do Vitória, eu sou do Bahia. Não sou, não, rapaz, nem com essa pia. Você é Vitória, rapaz, olha, eu queria fazer uma pergunta pro doutor aí. Tá lhe ouvindo, doutor Ciro. Eu, eu, eu não tenho a vesícula, né? Tirei a vesícula. Pois não. E ontem eu tive um azia horroroso, rapaz, quando eu peguei esse trânsito daqui que eu moro em Buraquio, gastei três horas e meia pra chegar em casa, né, Eduardo? Passei mal, rapaz, vazia, desgafada, não sei o que fazia, rapaz. Como, como não ter azia com três horas dentro do carro com Transalvador, não é isso? Então, são duas coisas. Eu queria voltar um pouquinho atrás, aqui no Jornal da Metrópole, nós temos uma fotografia que explica, é, é um dos fatores que colabora pra essa desarrumação toda de nossa dieta, nosso peso aumentando. Hoje em dia, quem tem coragem de sair, você tá, eu vejo muito paciente chegar assim, dizendo, eu construírei no hospital português, eu vou ali na graça agora, facilmente no passado você iria andando, hoje você vai passar por um passeio desse, você vai ser exposto a salto, o sol tá muito forte, você acaba não indo. Então, cada vez mais, nós nos movimentamos menos, cada vez mais, acumula mais doença e mais, tendendo a piorar todos esses problemas nossos. Inclusive, em algumas situações, a azia. Não sei se o seu peso tá adequado ou não, mas um dos principais fatores, isso pro nosso, o nosso ouvinte agora, ah, um dos principais fatores que causa azia é a abertura da válvula que existe entre o esôfago e o estômago. O esôfago é aquele tubo que vai da sua boca até o seu estômago. Você engole a comida, passa por dentro dele e cai no estômago. No final desse tubo, quando vai entrando no estômago, tem uma válvula. Essa válvula deve estar sempre fechada pra não deixar esse ácido voltar pra cima em direção à sua boca. Quando, principalmente, o estresse e fatores alimentares agem sobre essa válvula, ela relaxa. Imagina o grau de satisfação que você tava no seu carro, né? Nenhum aborrecido, achando que paga imposto demais e que fica muito tempo no carro, etc, etc. E, de repente, você começa a sentir um queimor que, aparentemente, não tem nada que você não tava comendo, né? Mas o simples fato de você tá muito estressado, talvez você tenha comido antes, favorece que a válvula relaxe, o ácido suba e queima. É interessante você ver o seu gasto. Pois é, volta a Conceição, diz o quê? Bom dia, doutor. Gostaria de saber por que, ao ingerir alguns tipos de alimentos, tem um certo acúmulo de gases. Aí, já sabe, é uma bufa de quinze em quinze minutos. É uma metralhadora. E meus colegas de trabalho sofrem, porque eu não nego uma pra ninguém. Vamos lá, vamos lá, volta a Conceição. O que é isso, doutor? O que é isso? Qualquer alimento. Acúmulo de gases, é. Pode ser acúmulo, pode ser eh má propulsão, ele anda mal, etc. Mas qualquer alimento, quando é digerido, imagine um pão, experimente botar um ácido sobre um pão, você vê aquelas bolhas saírem, né? Ah, qualquer alimento produz, durante a sua digestão, gás. Então, de uma maneira geral, você administra bem aquilo, ou arrota um pouco, ou elimina na forma de gases, realmente, pronto. Quando você tem muitos gases, alguma coisa tá errada. Ou você tem uma doença básica do seu intestino, tem uma inflamação, etc. Ou você tem aquilo que Zé Duarte tava falando no princípio. As suas fezes, os seus alimentos, não estão progredindo naturalmente. Tão andando muito devagar dentro do seu tubo. E tudo passa pela alimentação. E tudo passa pela alimentação. E aí, você não consegue eliminar esses gases com facilidade. Agora, existe um grupo de alimentos que ele faz muitos casos. Três, brócolis, feijão, mas principalmente leite derivado. Leite. Ele vem tirar leite derivado da sua vida, você vai melhorar mais de sessenta por cento. Agora, é, deputado Lúcio diz aqui, boca, fala aí com o doutor Ciro, que às vezes só milagre, tá bom, deputado? O senhor deve tá no engarrafamento. Milagre. Milagre é outra coisa que eu vou fazer com o senhor já, já. Mas, é, doutor Ciro Marinho. Um dos milagres chama-se homé pra zol, né? É, é. E tá virando uma brincadeira. É pantoprazol, né? É pantoprazol, né? Tem outro. São vários zóis da vida. É meio dia, meu cada dia, ó outro aqui, daqui a pouco, rapaz, tem um festival de perguntas pra doutor Ciro aqui. Vamos lá. Mas antes, o seguinte, o pão, o pão, preste bem atenção, o pão é o grande vilão pra, não, pro estômago? Não, não. Porque dizem que pão é terrível, não coma pão. Não. Eu tomei pavô a pão. Não, não mesmo. Ah, quais são os alimentos que acabamos de falar, que produzem em relação a gás? Leite derivado. Experimentirá leite derivado em sua vida? Sua vida muda radicalmente. Me perdoe a indústria de laticínio, né? O senhor tá acabando com ela. Não precisa deixar de tomá-los, mas, ah, põe um certo limite nisso. Ou seja, nós somos. Leite em pó também é terrível. Ah, a Maria diz que o doutor não respondeu sobre o do suposto do suposto dela, mas ele falou que é ruim ela usar direto. Exatamente. O que você precisa, Maria, é ter um, a busca do seu médico, do seu gasto ou do seu nutricionista pra reorientar sua dieta em relação ao seu tubo digestivo. Ou seja, se não está funcionando e você não tem doença no tubo digestivo, provavelmente não tem, a grande Maria das pessoas tem prisão de ventre, precisa fazer algum estímulo, não tem doença. Simplesmente de cada cinco pessoas, duas ou três, precisam de uma dieta mais voltada pra o seu próprio intestino. E isso resumindo, grosso modo, de manhã cedo com uma quantidade enorme de frutas que eles soltam mais do intestino, manga, mamão, jaca, abacate, é uma alimentação que, um alimento que se esquece, abacate é fundamental. Isso tudo engorda, hein, doutor? Um pouquinho, um pouquinho. Se você não precisa botar leite, por exemplo, já diminui um pouco mais, etc. Por exemplo, jaca não engorda, manga não engorda tanto assim. Não? E eles não tem, eles tem aquela característica, não aumenta o açúcar de imediato, eles não, eles têm mais frutose do que glicose. Então, dá um pouco mais de trabalho. À medida que ele vai sendo absorvido, o seu pâncreas já vai metabolizando melhor aquele açúcar. Mas se você bota de manhã cedo somente o carboidrato, o pão, um café com leite rápido e saiu, você vai ter o seu intestino mal. Me diga uma coisa, doutor, eu tenho um amigo meu que chama-se Carteira, amigo, irmão meu, ele às vezes a gente viaja de manhã cedo no hotel, tô com ele assim, ele vai na geladeira, abre uma Coca-Cola, de manhã cedo, às oito e meia, e pede, e olha que ele não é gordo, obeso, não. Mas ele pega, eu, rapaz, eu sinto um mal, aquilo é terrível, né? Terrível. Imagina. Coca-Cola já é terrível no dia a dia, né? De uma maneira geral, né? Se você parar pra pensar, o refrigerante tem só o objetivo de dar o prazer, na hora. O resto ele não serve mais absolutamente pra nada. Não é nutritivo, pode ser refrescante, então, e não lhe hidrata tanto assim, você toma um copo, dois fogos. Agora, em relação ao seu amigo Carteira, ele passou a noite inteira em jejum, a noite não é somente um período de descanso, sua cabeça tá mil funcionando. Quando você está acordado, você tá pensando nas dificuldades da vida, como esse caso agora de Alagoinhas, essas barbaridades, mas você tem os seus mecanismos de defesa. À noite não. À noite cê tá sonhando. Então, os estímulos emocionais tão passando com pouco controle racional nosso. Então, você tem uma estimulação grande do seu aparelho digestivo, como do corpo todo. Então, cê passou a noite inteira sem colocar comida no estômago, num período de atividade emocional importante, de manhã cedo cê acorda e joga um ácido dentro do seu estômago. Imagina. E não é somente Carteira faz isso, não costura, não, eu tomo muito Coca-Cola e tomo até meio de manhã, doutor. Nada. H2O, doutor, o que você acha? É a mesma coisa. A mesma coisa? H2O puro, não. H2O, a marca comercial. É água e mais um ácido. Certo. Que habitualmente é o ácido carbônico. Certo. Eu tomava achando que tava fazendo uma grande coisa. Não. Água. Água, né? Não deixa de tomar só H2O, mas tomando outro momento. Paulo, na linha aí. Alô, Paulo, bom dia. Cadê o Paulo? Paulo? Paulo Raquel Pimentel. Jackson. Partiu. Jackson. Cadê o Jackson? Bom dia, meu amigo. É, parabéns aí pela pelo programa que você tem. Obrigado, meu amigo. Obrigado. É, agora é o seguinte, eu quero fazer um comentário, doutor, que às vezes eu sinto um incômodo assim no estômago. É, quando eu tomo café, às vezes quando eu almoço, fico com vontade, fico em Goiânia. Isso tem a ver assim com ansiedade, o estresse, o que é mesmo? Que idade você tem? Vinte e dois, já tem mais de um ano já. Vinte e dois anos. Pronto. Então, você é um jovem, provavelmente você não tem uma doença grave. Provavelmente você tem o que você já falou mesmo. Você tá mais ansioso, mais preocupado com muita coisa e isso interfere. Imagine, você tá muito, você tá tranquilo, se estenda sua mão direita ou esquerda, você vê que sua mão fica parada. Se esteja tranquilo, estenda sua mão direita, ela tá tremendo, ela tá balançando pra lá e pra cá, mas a função é ela ficar parada. Alguma coisa está fazendo sua mão funcionar errado. Imagine o seu estresse, esse estresse que treme a sua mão no seu estômago. Esse então já é um dado importante. Mas provavelmente que você precisa ter uma alimentação mais regular e essa alimentação, todo mundo sabe que é uma boa alimentação, né? Coma fruta de manhã cedo, também coma o seu pão, etc. Na hora do almoço coma a carne, arroz, feijão, etc. Tira o caldo dos alimentos. Uma grande dica pra todos nós. Não vamos usar o caldo dos alimentos. Você me deu essa dica e eu fazia o contrário. Já melhorou alguma coisa? Melhorou demais. Hoje em dia vem o feijão, eu só tiro o caroço. Exatamente. E coloco no prato. Pegue um resto de uma feijoada, peguem vários de nós, coloquemos na geladeira, no vidro e depois vai haver seis horas depois. Você tem quatro dedos de uma estrutura branca e dois dedos embaixo de caroço de feijão. Os quatro dedos em gordura. Você não tem nenhuma necessidade. Ah, mas o meu caldinho de feijão tá certo. Toma uma xicrazinha de cafezinho de caldinho de feijão. Se você quer viver mais legal, não está com essas queixas queimando esse ano, evite essas coisas. Outra coisa, coma de três em três horas. Fundamental. Sai ali como uma coisinha nove e meia da da manhã e coma também três e meia quatro horas da tarde. Grande pauta, né? É muito boa, Zé. Pra todos nós, né? É. Que pauta é essa, hein? É verdade, eu faço tudo errado. E hoje é sexta-feira, hein? Essas dicas aí caem assim, chaco. Aliás. Milene, você que bebe e bebe muito. Parou de beber? Não, eu acredito. Parei de beber. Parou. Bebeu ontem, né? Vendo o festival de casa. Assisti o festival de casa e tomei uma cervejinha. Quantas? Com a turminha de casa. Quatro cervejas, três pessoas. Pra casa? Não, quatro cervejas. Cervejas como? Quatro latinhas ou quatro garrafas? Quatro garrafas e três pessoas, eu e. Dá uma média de. Mãe, um pouco. É. Tô bêbada um pouquinho. Não. Mírgula vinte e cinco. Eu dormi meia-noite, assisti um pouquinho o show de vete, fui dormir. Tá. Agora, raramente você come, você bebe somente sem comer. É. Provavelmente você comeu alguma coisa. Se você não tem problema relacionado com refluxo, deitou, acabou, não tem problema. É. Mas a grande maioria das pessoas, três pra cada cinco, podem ter um refluxo como o nosso querido Zé Duarte teve a noite, passou a noite inteira olhando pro tempo. Zé, eu até fiquei. Uma solução prazer é botar aquelas luzinhas que parecem no universo. Eu até fiquei com uma certa dúvida. Igual quase a minha filha. Porque eu tirei refrigerante da minha vida, faz uns uns seis, sete vezes. Melhor coisa que cê faz do mundo. Faz um tempo, assim, quando dá uma vontade, uma vez no mês, eu tomo um copo assim de Coca-Cola. Mas, eh, dizem, eu passei a tomar suco de caixa, eu compro no mercado. Dizem que também é um veneno, né? Eu tava começando a tomar suco de caixa, a nutricionista aqui com o Iudásio, né? Por sinal, uma bela nutricionista, competentíssima, eu tava ouvindo e ela condenou o suco de caixa terrivelmente. É muito sódio, é, é, é sal, né doutor? É sal e açúcar, mas vamos lá. O melhor organismo. Dê uma diluída no seu suco, né? Não é toda hora que cê vai conseguir ter um algum lugar pra você fazer um suco, né? Então, dê uma diluída, faça um pra um, metade de suco, metade de água, você já desceu a metade da concentração. Ah. Então, tá certo, você vai continuar tomando seu suco, cê vai diminuir a quantidade de caloria, a quantidade, olha só a quantidade de caloria que tem em cada suco desse, é muito importante. E hoje nós temos que nos preocupar com um detalhe super importante. Desde mil novecentos e trinta e cinco já se sabe quanto menos você come, mais você vive. Incrível. Isso se reporta, isso já foi a foi capa da da veja, da isto é, e se você entrar na internet botar restrição calórica versus longevidade, cê vai encontrar uma coisa absurda. E hoje é sexta-feira. Dois, Jailson na dois, bom dia, bom dia, Jailson. Bom dia, Zé. Bom dia, meu amigo. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Zé, eu nunca achava os piais aí da da outra rádio, mas depois pra aí, parabéns aí nessa nova etapa aí. Obrigado, amigo. Obrigado, obrigado. É, fala com doutor, doutor, em dois mil nove, eu tive. Pois não. É, com nome. Sim. Um excelente serviço, diga-se passado. Aí dois mil e dez acabou o tratamento que passou o remédio pra tomar, aí ela estava curado, eu podia comer de tudo, mas moderado, só que eu não, não estava comendo de tudo, como ela falou, né? Só lá esse negócio, aí ela proibiu café, refrigerante, eu como molho, eu proibiu molho, aí você tem aquele suco de de pó que vende na uma mercadinha que pode tomar. Então, vamos lá, você foi primeiro, você foi atendido no excelente serviço público do doutor Igeomar Paz Barreto, é o serviço de hemorragia digestiva do hospital Roberto Santos, que lhe fizeram endoscopia, na endoscopia, ele vira um ser passador de uma úlcera, não sei se a úlcera foi do dodeno ou do estômago. Esse tipo de úlcera quase sempre está associada à presença de uma bactéria no estômago, é o que todos nós conhecemos como H pylori, o helicobacta pylori. Então, precisa saber se você já tratou o seu H pylori ou não, primeiro se você tinha ou não tinha. Existe uma segunda causa muito importante desse tipo de úlcera, que é o uso de medicações. Ah, basicamente isso, né? Na sua idade, você, pela sua voz, você não é uma pessoa de idade muito avançada, a chance de ter um tumor, etc, é muito menor. Então, o que caberia a você agora era refazer uma endoscopia em algum momento, saber se você tem um H pylori ou não, essa bactéria no estômago, você é padronizado, você checar isso e tratar essa bactéria se tiver. A partir daí, o que cabe pra você é comer a cada três, três horas. Comer uma comida normal, com essas dicas, evite o caldo, etc, e coma pouco. Vamos lançar aqui uma máxima, vamos comer cada vez melhor e menos. Eu consegui isso, viu, doutor? Exato. Eu consegui isso. Tá cada dia mais simpático aqui, menos. Eu consegui isso, meu amigo. Eu, eu chegava com ansiedade pro almoço e era feijão com macarrão, com filé, com o ovo, com aquele prato que dizem que é de pedreiro, né? Mas eu comia com uma vontade, vamos dizer, hoje, aí eu tô focado, preciso viver e resultado. Chego em casa, um frango, né? Boto uma colher de sopa de feijão, arroz integral. Isso. Salada, com me sinto satisfeito. O problema nosso é a ansiedade. Milene, Março diz o quê? Oi, Zé, bom dia. Pergunta ao doutor. Eh, eu fiquei uns quatro, cinco dias com uma dor no peito. Passou a dor, depois voltou. E as gases podem provocar isso? Aliás, o que são gases? Exatamente. Gases são, imagina, o oxigênio é um gás, o ar, a dependência, pode ser um ar embutido, etc. É um um acúmulo de substância na forma gasosa e que decorre da digestão dos alimentos. Algumas pessoas têm um pouco mais, por exemplo, você já engole o alimento que tem gás, cerveja, refrigerante, água com gás, etc. Cerveja é terrível, né? Outras pessoas têm a mania de deglutear. A cerveja é terrível no sentido que ela tem gás. É isso. O resto não incomoda tanto assim. Um vio, por exemplo, incomodará, incomodará menos se você for um produtor, se você se acha um produtor de gás. Ninguém é produtor de gás, né? Ah, se você se acha ter mais gás, é melhor você dar um vinho e se lhe agrada. Ou uma rosca. Ah, mas se tem uma consideração maior, diminua, peça ao seu garçom pra usar metade da dose da vódica ou da... Pouco de vódica. É, um pouquinho só pra relar. Você vai ter um pouquinho de de do gosto, vai relaxar um pouco. Quanto menos usarmos a quantidade grande de álcool pela bebida, melhor, né? Ok, Luana, segurei que eu volto com você, Zé também na três, Mário tá na quatro, Fernando tá na cinco, trezentos e oitenta mensagem, pipocado o programa com o doutor Ciro Marinho, eu volto já. Mário, é claro, é a voz do coração. Ô, Mário, você conhece o Zé, é aquele que tem vulcão. Nove quarenta e um. Beleza, Cleiton, bom fim, papo legal aqui com o nosso médico gastroenterologista, doutor Ciro Marinho. Eh, Luana, tem uma pergunta, Luana? Bom dia. Cadê Luana? Não tá aí, não? Caiu. Não tá aí, não? Não se encontra mais entre nós. Oh, meu Deus. Antônio na linha quatro, bom dia, Antônio. Bom dia, Zé, tudo bom? Bom dia, amigo, tudo bem. Eh, olá, doutor, tudo bom? Tudo bem. Ô, doutor, eh, eu eu lá, um tempo atrás tava sentindo uma queimação nas costas quando eu me alimentava. E aí eu tô com um gasto, fiz uma endoscopia e deu informação no. Isôfago? No esofagite, na verdade, tá? Aí tô tô voltando pra ela pra levar o o exame, pra ela ver o que que é, na verdade, o que tá passando o medicamento, mas o que ele faz um tempo. Pois não. Alô, Ibera, né? Como isso é a sua lenda? Como? O que? O que pela pergunta, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque um outro ouvinte nos falou sobre uma dor que ele esteve, que ele teve no tórax. No tórax. Ah, o esôfago, que é o tubo que vai da boca até o sombra, onde passam os alimentos, ficam entre, fica entre os dois pulmões e ao lado do coração. Essa é uma causa frequente de levar, que pode levar o paciente a uma emergência cardiológica. Nesse momento, eles estavam conversando aqui no no estúdio, alguém falando da dor que teve no peito, que ficou desesperado, foi em três emergências da cidade. É. Imagina como isso ocupa, as emergências, imagina como ocupa o serviço público, etc, etc. O a esofagite que o senhor tá relatando agora, provavelmente a mesma causa da dor do outro, do nosso ouvinte anterior. Mas, se você tem uma certa idade, você precisa ir a um cardiologista pra avaliar que você não tá tendo uma gina, uma dor que decorre do coração. A grande maioria das vezes não é. É isso aí que você fez, a sua endoscopia, mas você pode ter a esofagite e a depender da sua idade, tem um problema cardíaco também. Então, excluiu, não é um problema cardíaco, vai cuidar do seu esôfago. E o que é que acontece com o seu esôfago queimado? É o ácido do estômago subindo em direção à boca, por tudo isso que nós estamos falando aqui. Uma dica assim rápida pra quem tem e nós podemos ver assim a quantidade de pessoas que liga falando de queixa de refluxo. Isso. É, precisa abrir mão de café. As pessoas que têm essa queixa. Precisa abrir mão de não comer e deitar. Porque a comida, você deitou, vai ficar o mesmo nível. A boca e o estômago. Se você tá em pé, é mais difícil. Sobe também. Café nunca mais, é isso que o senhor tá dizendo? Café nunca mais. Eu tenho um refluxo terrível. Exatamente. Então. Pra você é café nunca mais. Acabou, viu Milênio? Você tem maneira de botar o café aqui do meu lado. Então. Esqueça, me ajude. Por favor. Vou cortar seu café. Pois é. Da Ribeira diz o que? Zé Eduardo, pelo amor de Deus, me ajude. A obra da orla da Ribeira está entregue. Além de não ter operários trabalhando, eles jogaram as pedras na praia, sujaram. Tá ouvindo, Paulo Fontana? Uma praia que era de banho. Pois é. As crianças brincavam, hoje não tem condições nenhuma. Ninguém vem aqui fiscalizar. Pois é. Estamos sozinhos, só o senhor pra nos ajudar. E pede pra que Deus te abençoe também. Por isso. E se livre da inveja dos homens. Ah, e é demais. E da azia. É. Mas eu tô preparado pra inveja deles todos. Ju, não bate não. Rapaz, essa obra da Ribeira, já falei trezentas vezes, vou falar aqui de novo. A obra tá existindo, existe um projeto fantástico do do prefeito na Ribeira, revitalizar Ribeira, mas a obra tá igual ao passo da tartaruga. Tem um cagado ali, viu? O, o, o Peu Vieira disse o seguinte, Zé, veja esse suco de caixa light, tomo, esse tem pouco sódio, pergunte ao doutor se esse pode, peraí que eu vou abrir e perguntar ao doutor, viu? Eh, e o Dásio quer saber se pimenta em dendê fazem mal para quem tem refluxo, muito. Ah, a pimenta porque já é um ácido, ela já desce ele queimando. Se você não sente na hora, ela não vai incomodar, se já passa queimando, vai. O problema do dendê é o seguinte, vou comer o moqueca do peixe com um dendê super legal, primeiro escolheu o bom dendê, já é uma coisa fundamental. Segundo é aquele dendê que é colocado na hora e não aquela coisa que tá sendo cozido e recozido e pegou novamente. E depois, como o peixe deixa o calmo. O melhor é o grelhado, né doutor? O melhor. Pode ser o grelhado, pode ser o cozido, pode ser até o dendê. A nossa culinária é muito boa, não dá pra abrir mão disso. O que que você faz? Deixa pra lá o seu. É essa caixa de suco aí, doutor, o que que você acha? Sim ou não? Vamos falar logo logo. Ah, deixa o caldo lá. Deixa o caldo é onde está a maior quantidade de dendê. Se você tem uma pequena quantidade de dendê em torno do seu peixe ou do seu camarão, deixa o caldo ao lado e tá tudo super bem. E a dieta, a culinária baiana é sensacional. Em relação a essa, agora chegou aqui a fotografia do suco light, a Anvisa acabou de baixar uma normativa sobre o que você pode chamar de light, não light, diet, etc. Ah, de uma maneira geral, se você puder, use o suco natural. Mas não é toda hora que você consegue fazer. Então, se você tá achando que o suco, ou você leu, tem uma quantidade grande de carboidrato, dilua. Coloque metade de água e continue tomando seu suco em paz. Porque certas horas você não vai conseguir ter uma, uma centrífuga pra fazer um suco ou liquidificador. Então, use o seu suco de caixa e apenas dilua quando você achar que tá lhe incomodando. Lembrando que hoje, não é Raquel Pimentel, as meninas vão estar no ônibus, no bus, como é que chama aí? O Metrobus. 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 As meninas vão estar no Metrobus, é isso aonde? Quem vai tá aonde? Na Avenida ACM, ali no hiperposto. Opa, no hiperposto, hein? E a galera vai levar o jornalismo da metrópole pra você passar lá e pegar. Então, onde é? No hiperposto. Onde? O metrobus vai tá lá com Camila Sintra. Lis Grace. Lis Grace é aquela menina da voz, assim, a voz dela minha. Raquel sabe fazer direitinho. Como é, Raquel, a voz de Lis? Ela é fanha. É fanha, mas assim. É, mas ela diz que eu, eu não sou fanha, não. Totalmente fanha, totalmente. E a, a Luana Montagio, não é isso? Montagio. Pronto, o trio parada dura da Metrópole, no hiperposto, por volta das dezesseis horas, já vai tá ali. Bacana. Eh, Eduardo na linha dois, bom dia, Eduardo. Já foi Zé na linha três, bom dia, Zé. Zé, Eduardo. Bom dia, Bocão. Quase. Diga aí, Zé. Estamos aí junto e misturado, nessa, nessa aí na outra. Isso, você é meu e o boi no lambe, nem uma vez, diga. Ele, ele, ele não vai fazer isso com a gente, não. Ô, Zé, eu queria fazer uma pergunta ao doutor aí. Tá ali ouvindo o doutor Ciro, estamos aqui. E Aragão, Aragão vem aqui no corte, no corte não, não é Aragão, não, é Cleitza, é sobrinho dele, sobrinho de Abraão. Vai. Valeu, Zé. Falei bem, Zé, eu sou o cara que trabalha na 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 parte da musculação, entendeu? Eu tomo muito suprimento, esse suprimento tá me dando a via. Isso, pronto, excelente trazida de questão. Ah, eu tenho um filho de dezessete anos de idade que eu até avisei a ele que eu estaria aqui com com Zé Eduardo, espero que ele esteja escutando, mas ele tá na aula agora. Ele chega em casa e diz assim, pô pai, esse suplementos estão me fazendo muito mal. O suplemento é uma concentração de alguma coisa. Na grande maioria das vezes o senhor deve estar repondo o suplemento de proteína. Uma carne, um peixe, etc, tem uma concentração de proteína de oito, nove, dez por cento. O suplemento tem trinta e três por cento de proteína. Se você vai diluir esse suplemento na num copo de leite, etc, etc, você pode ter duas coisas. Ou você colocar uma quantidade menor e não incomodar tanto, mas você pode ter os gases decorrentes de usar o leite. Ou se você for diluir com água, diluir o máximo possível, você pode não ter muito incômodo. O problema do suplemento, se é que não é bomba, aquilo que todos nós entendemos que estamos falando, né? Existem aqueles estimulantes hormonais, etc, isso é uma outra história, tô me fora. Se você está repondo somente uma quantidade maior de proteína, primeiro que você não precisa disso. Você já viu um cidadão que trabalha no porto, que carrega aquelas máscaras enormes. Passa ali, olha, aquilo é que chama ser pocado, não é? Com todos os músculos. Eu tento de todas as formas, não consigo. Exatamente, mas você tá chegando lá. Mas o que é que ele come na hora do almoço? Esse trabalhador do peso, ele come feijão, arroz, macarrão, farinha, um pedacinho de carne. Não tem nenhum suplemento na vida dele, ele é o melhor definido de todos. O que você precisa pra ser definido é malhar muito, se você quer ser. A sua ingesta de proteína acima do que você precisa, vai ser só eliminado. Você está gastando dinheiro, mexe muito no ritmo intestinal e piora muito o refluxo. Meu filho, por exemplo, piora muito o refluxo, tanto na isso. Particularmente aqueles que vem acompanhado de chocolate. Então, você quer repor proteína com uma meio-dia, com uma tarde, na lanche da tarde, como um pão com dois ou três, dois ou três filés de carne, de frango, de peixe, etc, muito mais razoável do que você tomar o suplemento, que é unicamente química. É um trabalho sobre alimento, sobre o leite, etc, mas eu sou química. Lauro diz o que, hein, Milene? Zé, eu tinha refluxo e curei com suco de romã duas vezes por semana. Hoje bebo mais o suco, nem tenho refluxo. Fica a dica. Fica a dica aí. Parabéns, parabéns. É, suco de romã. Jaqueline faz a pergunta. Alô, Jaqueline na dois, minha linda. Bom dia. Caiu. Sara na três. Alô, Sara. Bom dia. Bom dia, Zé. Diga, Sara. Ô, Zé, eu tô, eu queria fazer um apelo porque eu tô precisando fazer um exame de vida ou hiperoscopia e não estou ação em lugar nenhum. Eh, você tem bioma, né, no caso, e preciso fazer esse exame. Aí eu queria dizer com você, alguém que estivesse me ouvindo algum médico, assim, ajudar a fazer esse exame. Pelo que eu entendi, a senhora precisa fazer um exame de videoesteroxopia. Precisa ser olhado o interior do seu útero através de um aparelho que é colocado eh transvaginal e olha o interior do seu útero se tem alguma alteração ou não. Eu não saberia lhe dizer agora qual é o serviço público. Cheque a irmã Dulce, ah, mas do da rede pública, eu acho que seria melhor a senhora achar o irmã Dulce. É, tô vendo aqui umas fotos de Carla Cristina que com esse cara é gente boa, né? O Diogo Preto, né? Que foi do Big Brother, tão, ah, tão se pegando aqui, ó. Amassa, amassa, aí solta, ensina a dançar, beija de novo, volta, amassa, beija de novo, insiste, volta, beija de novo, vai, cochicha no ouvido, beija de novo, vai, volta, ela Cristina, apresentadora lá da Record, bom demais. Olha a fofoca. Ah, pai, tô vendo aqui porque o Dásio vai falar daqui a pouquinho no no SPM mais. Sara, já foi? Sara? Enés na quatro, bom dia, Enés. Meu nome é Enés. Diga aí, Bom dia, Eduardo, bom dia, doutor Fira. Bom dia. É, doutor, eu, eu não consigo comer verduras, nem legumes, assim, paladar, rejeito, mas eu como muita fruta, eu como um tipo de fruta, eu queria saber se essas frutas, elas substituem esse tipo, outro tipo de alimento, verdura, essas coisas que o cê falou que é bom pro sistema digestivo. Ajuda muito, mas você precisaria, pra fazer seu intestino funcionar melhor, você precisaria comer folha. Existem umas dicas aqui entre nós, por exemplo, a sequência couve, imagine, três ou quatro folhas de couve enroladas, bem apertadas e cortadas, bem fininhas e depois passadas no alho e óleo. Fica uma coisa muito agradável. E sobre isso, coloca um pouco de farofa. Então, é uma farofa de couve. Cê diminui um pouco a quantidade de farinha e você tem uma comida muito boa, que lhe deixa satisfeito também. Existem algumas opções, cê vai comer o cozido, por exemplo, a comida nossa aqui. Dê opção pra aquelas verduras, tipo o quiabo, uma xixi, a couve, etc. E coloque farinha também, é da nossa, da nossa cultura, não é? Existe aquela comida baiana tradicional, que é o é fó, que é uma comida antiga. Vixe, é fó. Totalmente de fó, é forte. É fó, é você. É só folha, é leite, leite de coco e camarão seco. Tia, rapaz, já recebe. Agora, não deixe de comer também, desculpe, não deixe de comer também a manga, jaca, mamão, isso já que você disse que come as frutas. E o abacate, abacate, outra coisa, outra dica fundamental pra quem tem o intestino mais preso. Um copo de líquido de oriona, o líquido que você quiser. Claro que você vai esquecer, mas imagine que oito, nove, dez horas, onze horas da manhã, se você tivesse um relógiozinho, um cuco na cabeça, assim, cuco, oito horas, você tomaria um copo de alguma coisa. Nove horas, cuco, você tomaria um copo de alguma coisa. De uma maneira em geral, os idosos, principalmente, que bebem muito pouco líquido, só usar uma quantidade muito maior, mas é muito, ah, eu bebo muito líquido, quando é muito líquido, toma três copos no almoço, um na manhã e um na noite. Mas, me disseram que duzentas miligramas você pode beber. De hora em hora, é. Ah, de hora em hora? Aquele copinho de plástico que todo mundo pode tomar de água, de água de coco, um refrigerante de vez em quando, um suco diluído, se você tá preocupado com suco de caixinha, etc. Ó, é, ih, rapaz, deu problema o negócio da Carla, negócio da Carla, Cristina tá mandando aqui pra ver. Enquanto isso, vai, 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 Milene. Ana, pergunta, por favor, gostaria de saber se o psicológico contribui para o intestino preguiçoso, pois em média eu fico quatro dias sem ir no banheiro e quando estou preocupada com problemas, ansiosa, tensa, ou se estou fora do meio ambiente normal, como a minha casa. Isso é normal? Muito, extremamente normal. As pessoas que têm uma tendência, digamos assim, ao intestino funcionar mais devagar, quando viaja o intestino para. No entanto, ele está num hotel de boa qualidade, etc., mas simplesmente, ele saiu dos hábitos dele e muda, muda tudo, né? Aqui mesmo, acabamos de conversar sobre isso, que pessoas vão pra casa de um amigo e não vão sair com o seu nome, Cristina. Ó, é, a Carla, Cristina, depois que eu li aqui que ela tava com o dançarino aí, que o Daz me mostrou, ela mandou aqui uma gravação, vou botar aqui a gravação, mandou pra mim aqui agora, vou só ouvir aqui o que Carla, Cristina vai falar. Se for palavrão que ela tá falando aí. Não, vamos ver aqui, peraí, calma. É, tão querendo me casar com o Gaguinho agora, meu Deus, eu tava rindo hoje de amanhã. É meu amigo de muitos anos, o irmão que eu tenho, dançou comigo durante muito tempo e eu tenho amor incrível por ele, por o Juca, por o Júlio e pela família inteira. Somos grandes amigos, não tem absolutamente nada a ver e a gente se encontra, tem o costume, você me conhece, você que é meu amigo de ano, sabe que eu abraço meus amigos, que eu beijo, que eu sou carinhosa com todos eles. É uma relação extremamente respeitosa e de grande admiração. Não existe nada, 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 mas acho engraçado. Até que o filho já sai bonito, viu? Imagina, eu visto tudo pra... Bom dia, tá arrasando no programa, viu? Bom dia pra você, pra todos os ouvintes, manda um beijo pra Mário, enorme, beijo enorme, saudade dele. Olha a fofoca. É, manda um beijo pra Mário. Cara, Cristina desmentindo a situação toda aí, viu? Gente, fim de programa. Deixa eu só botar a Tatiana rapidinho, ela tava aqui um pouquinho. Tati, vamos lá, Tati, rapidinho, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Tati. Bom dia, doutor Cílio, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutora Ellen. Ótima. Eu fiz uma cirurgia com o senhor em dois mil e cinco, tinha hipotonia da carga. Pois não. Aí, depois disso, eu tive anos de qualidade de vida, tinha uma alimentação adequada, atividade física, tudo. Só que em dois mil e doze, eu descobri que eu tinha intolerância ao glúten. Uhum. E meses depois, eu engravidei. Engordei muito, deixei de fazer atividade física, comecei a comer um monte de porcaria e agora estou sentindo que eu tô voltando a ter o refluxo. Que horror, né? Uma cirurgia tão tão legal. E aí, doutor, rapidinho. É. Então, o que é que foi feito na sua cirurgia? Foi puxado uma lingueta de músculo do estômago e foi enrolado em toda a sua válvula que tava folgada. Pronto, cê ficou legal. Mas para aquela situação que você estava. A partir daí, você aumentou muito a pressão intramedominal, mudou seus hábitos de vida, engravidou e entrou o glúten na história, que provavelmente cê já tinha antes, né? Isso desarrumou a relação de você com essa válvula, talvez precise de algum ajuste, não de reoperar a válvula, mas de você ajustar os seus hábitos de vida. E principalmente, não use glúten. Esse é um outro assunto que podia vir falar aqui. Vai, vai voltar, porque pipocou. É uma coisa muito importante quando ele é. Doutor Ciro, um abraço, viu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Uma honra ter esse monstro da medicina aqui com a gente. Doutor Ciro Marinho. Milene? Bom dia, Zé, bom dia a todos. Vou mudar completamente de vida. Parecia que eu fazia tudo errado. Tá vendo? Proibido café aqui, viu? Eh Raquel Pimentel, bom dia. Bom dia, Zé, bom dia a todos, bom fim de semana. Valeu, Cleidson. Vem aí. E o Dásio, conhece ele mais. E chá de camomila, viu? Chá de camomila, tchau. Vem da calma. Vem da calma, todo mundo ouve, todo mundo quer, ouve, Mário quer, que se é. Fique ligado.